Fala aí galera, eu tô aqui com o Pocophone M3, mostrar pra vocês como está abrindo, removendo a tampa traseira Vamos lá, removam a gaveta do chip, após remover a gaveta do chip, vocês podem ver que ele não tem parafuso na parte de baixo Então o acesso dele, a gente usa espátula plástica, aqui na lateral onde tem o botão power com biometria e volume Abaixo do botão power, vou fazer aqui junto com vocês, abaixo do botão power eu vou forçar Vocês podem ver, a espátula começa a desencaixar a tampa e a gente vai removendo Começo pra baixo, já que conectou o fone de ouvido na parte superior, a gente faz lateral Vem descendo, as esquinas são sempre mais difíceis, são sempre onde exercem mais pressão Fez a parte de baixo, lateral oposta, a lateral onde fica a gaveta do chip Fez as duas laterais por completo, tome cuidado com o lado onde tem o botão power, que é a biometria também Agora sim, vou deixar essa lateral por último, vou remover aqui, cima, a parte de cima A parte aqui ao redor da câmera leva uma dupla face, é colada Então, uma leve pressão e tenha cuidado pra não remover de uma vez só e não danificar Aqui ó, o cabo que faz a ligação do flex power, que também é a biometria Retirei aqui a dupla face que eu falei que pega ao redor da câmera Vocês podem ver que a gente tem um curso, a gente tem um certo curso pra trabalho Então, a gente consegue colocar um do lado do outro Pra ter acesso à parte interna, tá? Após remover a tampa, caso o seu esteja com problema de carregamento Subplaca, parte inferior Você vai retirar os parafusos da parte inferior E está trocando subplaca Temos a bateria na área central Parte superior Temos câmeras Placa principal Conexão de bateria Conexão de subplaca Conexão de frontal Tudo na parte superior do aparelho Vídeozinho rápido e simples Pra mostrar pra vocês como está abrindo Como remover a tampa traseira do Pocophone M3 Eu vou levar esse vídeo aqui até o momento exato que a gente vai desconectar Vou remover os parafusos Vou adiantar essa parte do vídeo Todos os parafusos soltos Aqui, ó Uma leve pressão Apenas levantei aqui na parte de baixo Próxima aqui a conexão da bateria Vocês podem ver Remover aqui a proteção da placa Qualquer aparelho, componente eletrônico, celular Que vocês venham a fazer serviço Desconectem a bateria Com a bateria desconectada Você pode desconectar a biometria Que é o Flex Power É somente a biometria Corrigindo Porque o Power fica aqui Junto com o volume, tá vendo? E agora sim a gente tem acesso direto à parte superior Vocês já podem fazer algum trabalho, retrabalho, serviço Daí em diante O vídeo agora eu vou finalizar Coloca aí embaixo Comenta se você gostou Se você não gostou Se você tem alguma ideia pra gente Pra melhorar cada vídeo que a gente faz Não esquece de se inscrever e dar o like Coloca de onde você é aí no nosso Brasil E pra você que estiver interessado A gente vai estar disponibilizando um curso para iniciantes A pré-lista do curso tá aqui embaixo Quando a gente disponibilizar vai estar no nosso site No Instagram Em todas as plataformas Quem estiver na nossa pré-lista do curso Vai ganhar brinde E acesso exclusivo No início das vendas Valeu galera E até o próximo vídeo No início das vendas